Pumba, 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 descendo e mexendo a bunda Pumba, 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 descendo e mexendo a bunda Pumba, 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 descendo e mexendo A cuna matada que nada, pois agora ficou diferente Ei, tem como você que tá aí do outro lado Caçar uma lavada de roupa e parar de ficar cuidando da vida dos outros? Eu, hein? Me deixe, falo mesmo Eu vim falar uma coisa muito séria pra vocês, que não é da vida dos outros Porque eu tenho muito tempo que fazer e não tenho tempo pra ficar cuidando da vida ali Meninas, dia 21 na Lojas Valentina, em Rolim de Moura, Rondônia Segunda edição do Bazar Marquem essa data aí na agenda de vocês, pra vocês não perder Teremos peças de 10 a 150 reais Esse dinheiro será destinado às cestas básicas que iremos comprar pra dia 23 21 é o Bazar e dia 23 iremos fazer a ação na Casa das Pessoas Já temos alguns nomes aqui, tá? E se você que é de Rolim de Moura e conhece alguma família carente que queira deixar o nome Vou deixar o Instagram aqui pra vocês Vou deixar o Instagram aqui do Soame pra vocês entrarem em contato com a equipe, tá bom? E falar porque essa família merece ganhar a cesta básica aí pra ceia de Natal Tô muito feliz com esse projeto, né? Esse projeto veio do meu irmão, do Osir Muito feliz, fiquei com a casa bagunçada durante dois dias Porque tava uma correria ontem e antes de ontem Mas eu consegui arrumar tudo, vou separar tudinho no dia 20 chegando aí em Rondônia E dia 21 será o Bazar Eu espero, eu espero de coração que vocês vão lá comprar as peças Porque, meu amor, o preço tá maravilhoso, né? Apesar de ser roupas usadas, mas a causa é muito nobre, né? Pra ajudar aí as famílias carentes de Rolim de Moura Obrigada a todo mundo A todo mundo que está ajudando a gente nessa ação Pessoa, ó, tá até casinha, ó Sem pintar, mas eu vou cuidar disso daqui a pouco, tá bom? Agora vamos se agilizar aqui, né, querida? Beijo do gordo Ei, amadinhos do coração Vim falar pra vocês que o site Linda Rosa Vermelha Tá com promoção em cintas Incluindo o frete grátis pra todo o Brasil Vou deixar o link aqui, é só deslizar na tela, viu? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gisele está com sua proposta bem verão Com esses biquíni Com esses laços Que vem com pão de biquíni Pra dar aquele charme que toda mulher merece Gisele Bint está vestindo um vestido Que foi confeccionado em 2002 Ele demorou todos esses anos pra ser confeccionado Porque ele é todo de espelho Ela está vestida, esse vestido que representa a fauna e a flora E aí E aí E aí E aí E aí